Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Nem Nem Nas Suas Coisas. Estamos aqui mais uma vez no Cid Braz, em Alagoa Nova, na casa de quem? E seu Dudé? Na casa do seu Dudé. A partir de agora, pessoal, vamos fazer as medições da esfiação aqui, da parte elétrica da casa do seu Dudé. Tem um amigo lá de São Paulo que pediu para fazer as anotações aqui. Quanto que vai pegar de tomada? Quanto que vai pegar de reptores? Quanto que vai pegar de bocal? Quantos metros de fio? Temos que fazer todas essas medições aqui, estou com a fita aqui, para poder fazer as anotações e poder estar mandando para ele, para ele poder estar mandando, seu Dudé. Ele vai mandar a parte elétrica todinha para o senhor. Graças a Deus, né? Aí ele precisa dessas anotações. Ele vai mandar fiação, fia... Sabe quanto que é um rolo de fio daquilo, seu Dudé? 270 reais aqui em Campina, 250 reais, o fio 2.0, 2.5, pessoal. Que é o fio de tomada. Aí o fio 1.5, que é de lâmpada, é 180 reais. O fio, o de rede, o de rede que é o 4.0, que é o de rede, é mais caro ainda, 300 e pouco reais. Então, a parte elétrica do senhor Dudé é cara. E o senhor acabou de ganhar, dona Nauva, a parte elétrica na sua casa todinha. Ele vai mandar tudo. Ele falou, vou mandar disjuntores, vou mandar tomada, vou mandar terretores, vou mandar fiação. É só fazer as anotações que eu mando. É o menino de Guarabira, pessoal. Depois eu falo direitinho no nome dele. Deus abençoe, né? Que estão ajudando sempre. E chega lá, chegou, né? É a defensa de Deus. É um rapaz de Guarabira, ele trabalha com uma parte elétrica, pessoal. Ele trabalha com uma parte elétrica lá em São Paulo. Ele falou, vou mandar tudinho. Eu só preciso das anotações, pessoal. Eu só preciso das anotações. Então, a gente tem aqui a cabeça. Vai ficar mais bonito na foto, ela não? Será que vai ficar bonito? Vai. Vai? Olha só, pessoal. Aí, a partir de agora, não. Pode se passar um pouquinho mais ou menos, gente. Aí, a partir de agora, vamos fazer as anotações. E vamos marcar direitinho e vamos mandar para ele. Aí, vai mandar pelos correios. Aí, vai demorar um pouquinho aí, pessoal. Então, temos que fazer com o jeito de se mandar para ele para o negócio andar. Porque ele chegando lá, ele recebendo essas anotações, aí ele vai comprar e vai postar no correio. Aí, vai demorar uns 15 dias, 10 dias, não sei. Enfim. Mas, tá bom. Aí, pronto. Chegou, pessoal. É só arrumar um eletricista. E ele falou assim, se eu tivesse aí, quem ia fazer era eu. Mas, como eu não estou aí, eu vou mandar a parte elétrica todinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Sem cair, né? Se eu puder, vamos lá. Sem cair. Pois bem. Vamos lá, Alexandre, que está no apoio aí. Obrigado, Alexandre. E todo mundo. Tamo junto. E misturado. Agora, parece que vai ter luz na casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, é uma benção que Deus a mostrou e é uma benção que a mandou a casa da gente. Eu abri ontem e tinha tudo aberto no ventre e barrendo e já ia passar pano. Pois bem, pessoal. Tu já passou pano aqui, não vai? Ah, deu pra dar o meu barrilhinho aí. Fazendo barriguinha, tá vendo? E eu ia pensar, eu ia passar pano, mas não ia deixar. Depois eu passo. Deu essa alça. Seu Duder e Donalva, vamos começar pelos terrapitores. Quantos terrapitores tem nessa casa aqui? Vamos ver. O senhor acha que tem quantos terrapitores? Terrapitores o senhor sabe, né? De ligar a lâmpada. Automaticamente, se tiver a quantidade de terrapitores, se não for usar um terrapitore de duas sessões, se for terrapitores simples, a quantidade de terrapitores é a quantidade de bocal e de lâmpada. Se for usar o simples, né? Porque tem aquele dois sessões, três sessões, né? Mas vamos usar o simples, que é pra facilitar aqui. Tudo simples. Então, se o senhor contar aqui a quantidade de terrapitores, é a quantidade de bocal e é a quantidade de lâmpada. Vamos contar quantos terrapitores tem? Certo? Vamos lá. Isso aqui vai ser o quê, senhor? Olha, eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei aqui, abri a porta e... Acendei a lâmpada. É um terrapitore, pessoal. Então, vamos lá. Contar um terrapitores. Dois terrapitores. Aqui é tomada, Donalva. Aqui é tomada. Ó, quatro terrapitores. Quatro terrapitores. Cinco terrapitores. E seis terrapitores. Então, são seis, pessoal. Seis terrapitores ligados lá, Donalva. Pronto. Cinco terrapitores, né? Vamos lá. Já temos seis. Agora vamos contar as tomadas. Vamos lá. Olha. Ele colocou a tomada aqui fora. Ela foi colocada. Ela foi colocada. Vai colocar aí. Vamos colocar só as caixinhas que estão aqui, ó. Olha só. Tomada. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Eles outros foram colocados no banheiro. Por isso que pareça. Como é que vai ligar o... Como é que você vai fazer o... Como que é? Fazer a barba. Arrer o negócio elétrico. É... Qual que é mais que você usa no banheiro? O secador de cabelo. Tem muita coisa pra ser usado no banheiro. Então tem que colocar a tomada no banheiro. Não colocou. Mas eu coloquei seis. Contei seis, foi? Isso. Seis. Seis. Vamos lá. Seis. Oito. Nove. Dez. São dez tomadas. Vamos lá. Então estamos contando aqui, pessoal. Vamos contando comigo aí. Dez tomadas. Dez tomadas. Agora, disjuntores vão... É dois. Porque é um disjuntor paz e lâmpada. Como não tem chovelo elétrico, pessoal. Se fosse... Se tivesse chovelo elétrico, teria ser três. Mas como não tem chovelo elétrico, aí é um disjuntor paz e lâmpada. E um disjuntor para as tomadas. Então são dois disjuntores. Dois disjuntores. Eu notei aqui bocal. E agora é hora de medir a fiação. Pronto, pessoal. Finalizado aqui a medida, viu? Finalizado aqui a medida. E a gente já temos aqui... Seu Dudé, posso saltar? Seu Dudé está segurando... Ainda está segurando por ali, dando na alva. Seu Dudé, dando na alva. Vem para cá, todo mundo. Vem para cá, se está saindo para onde? Por aqui mesmo? Está saindo bom? Vamos para cá. Mas para cá fizemos melhor. Por causa da recheada. Vem para cá, se eu puder. Aí ficou. Pode vir para cá, se eu puder. Pode colar, juntar os dedos. Para eu falar aqui para o pessoal. Quanto que vai dar de fiação. Quanto que vai dar de fiação. Com sobra, pessoal. A gente sempre botou ali um metrinho para cá, um metrinho para lá para sobrar, viu? Com sobra. Então a gente fez aqui as medições, né? E anotou aqui no papel aqui as medidas. Vamos ver. Dois disjuntores, né? Que eu tinha falado. Que é um disjuntor para tomada e um disjuntor para lâmpada. Sempre a gente usa dois. Por quê, pessoal? Caso a lâmpada... Por exemplo, você coloca um cedo para carregar e vai... Pum! Dá um mau contato. A lâmpada não desliga. Quem cai, quem vai desligar, o disjuntor dá tomada. Caso você ligue uma lâmpada e ela vai... Pum! Deu um mau contato. Você dá tomada. Uma geladeira que estiver na tomada, ela não vai ter impacto nenhum. Porque ela está ligada em outro disjuntor. Então a gente tem que colocar dois disjuntores. Um disjuntor para tomada e um disjuntor para as lâmpadas. Pronto. Interruptores que é o de ligar, interruptor de ligar as lâmpadas. A gente vai colocar aqui... A gente anotou seis. Seis interruptores. Seis interruptores. Um vai ser de... Vai ser aquele conjugado, né? Que é lâmpada e tomada. Acho que é só um. Que é o do banheiro ali. Na portinha do banheiro. Como ele não colocou tomada dentro do banheiro. A gente vai colocar a tomada na portinha aqui, Alexandre. Quer ver o vídeo? Vamos lá. Como não tem tomada lá para dentro do banheiro. A gente vai colocar essa daqui. Vai ser uma... Um disjuntor, né? Interruptores. Um interruptores, né? E uma tomada. Porque não tem tomada dentro do banheiro. Então vamos ser seis. Seis interruptores, pessoal. Bocais. Bocais. Bico de luz. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E... Vamos ver. É seis. Seis. Bico de luz. Mas tem que ter um lá fora também. Sete. E oito. Então são oito bocais, pessoal. Oito bocais. Está vendo? Oito bocais. Logicamente oito. Lâmpada também, né? Oito lâmpada. Oito bocais. E vamos lá. O que tem mais por aqui? Tomada. A gente marcou dez tomadas, pessoal. Dez tomadas. Fora aquilo ali que vem conjugado. Então são dez tomadas. Agora as metragens, dois fios. Vamos lá. A gente mediu aqui. Deu um trabalho para medir, senhor Dede? Entendeu tudo direitinho ou não? Entendeu? Entendi. Agora sim, senhor Dede. Você entendeu que são três qualidades de fio, né? Deve. Agora eu entendi. Três espessuras. É o fio de 1.5, que é para lâmpada. A gente mediu aqui, pessoal. Por cima, assim, porque não teve como puxar a fita lá para cima da casa, assim. Sabe? A gente mediu por baixo mesmo. Mas a gente conseguiu aqui noventa e um metro. Noventa e um metro de fio. Noventa e um de cada cor, pessoal. São noventa e um de cada cor, né? Porque são duas coisas, né? Então a gente conseguiu noventa e um metro. Quer dizer, noventa e um de cada cor. Fio 1.5. Quer dizer, fio de 1.5 milímetro, que é para lâmpada. Agora, fio de tomada, que é um fio mais potente. Quem usa a lâmpada, ele só tem a lâmpada. A lâmpada não tem força quase de nada. Agora, na tomada, você coloca uma geladeira, que ela é potente. Um liquidificador que puxa muito. Tem que ser o fio mais potente. Se você colocar um fio fino, o que acontece? Quando você colocar um liquidificador que puxa muito na tomada, o fio vai esquentar e vai ver pum! Por isso tem que ser um fio 2.5. Um fio mais potente, tudo bem? E um fio mais potente, ele é mais caro. Então a gente conseguiu medir aqui, pessoal. Por cima também, assim. Isso pode ser um pouco para cima, porque é um pouco para mais que isso, né? A gente mediu aqui 71 metros. 71 metros de cada cor, viu, pessoal? De cada cor. Quer dizer, duas vezes 71. Mas foi por cima também. Isso pode ser um pouco mais para cima. Pode ser uns 81 e tal. Então, 71 de cada cor. Fio 2.5, pessoal. Fio para tomada. Agora, o fio da rede, tem que ter a rede. É o que manda. É o que manda. Aí o da rede é mais potente, porque tem que suportar as tomadas e as lâmpadas. Tem que suportar todo mundo em cima dele. Isso é um fio da rede. Então ele tem que ser mais potente ainda. Que é o fio 4. A gente usa aqui o fio 4.0. O fio 4.0, que eu tinha falado para mim lá, que é em torno de 30 metros. O da rede, eu acertei na mosca. 30 metros mesmo. É 15 de cada cor. Pode mandar, meu amigo. 15 de cada cor, que dá certinho, viu? Pois bem. Aí tem a caixinha que fica os disjuntores, né? E por aí vai. Ele trabalha na parte elétrica. Ele sabe do que precisa. Muito obrigado a todos. E principalmente esse rapaz que vai mandar a parte elétrica aí. É verdade. E nós fizemos aí um cálculo por cima, pessoal. Não sei não. Uns 700 reais ou mais, viu, seu Dutero? Imagina aí você ganhar tudo. Diga aí. É um presente. É um mesmo. Dutero, se ganhar um presente e uma benção, manda um prazer. Eu agradeço muito. Salve para todos. E a gente agradece de coração mesmo. Com fé e acionamento nessas coisas. Com a benção de Deus. Um anjo de cérebro. A gente pensava de casa na benção de Deus. Na casa, passava da velha para a nova. Com fé em Deus. Com energia, né, Dona Nova? Vai ter energia agora. Vai ficar bem mais fácil, pessoal. Aí vai ficar faltando a porta da sala. Os acessórios do banheiro, o vaso. E as portas do banheiro e dos dois quartos. E uma mão de tinta. Mas tinta é o seguinte. Se não aparecer, a gente está apelando para que apareça. Apareça, né? E torcendo para que apareça. Mas se elas não apareçam, a gente fica assim mesmo. De boa. Olha lá. Me fica de boa. Fica de boa. Agora, se aparecer para dar uma mão de tinta aqui, ó. Show de boa, pessoal. Com certeza fica linda. Mas... Eu agradeço mesmo. Está bom. Já está de bom tamanho, né, Dona Nova? Oxe, já está de bom tamanho. Eu nem imaginava ter, né? Nem imaginava ter. Eu nem imaginava ter passado por uma morada nova. É, eu prometi as bênçãos de Deus. Tenho fé, chego lá. Com fé a gente chega lá, pessoal. Então, vamos lá. Com fé a gente chega em casa também. Sabe por quê? Porque a gente vai embora. Vamos embora, gente. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, pessoal. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, 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 tchau.